Fala galera, Ascarrenta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei, a Lendas da Justiça e vem comigo que devido a atual situação do game aqui no servidor chinês, a chegada de tantos personagens defensivos e tantos personagens roubados, eu tô fazendo esse vídeo pra falar sobre os personagens mais roubados front, tá? Os que tem agora, no caso, no global e também os que vão chegar, galera, os que vão chegar são mais importantes ainda, tá? Então fica comigo, já deixa aquele likezão se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, rapaz e ativa todas as notificações aí pra não perder nenhuma novidade, tá? Vem comigo que eu vou estar falando aqui sobre todos os personagens de front roubados que você pode estar investindo e não vai ter dor de cabeça, beleza? Lembrando sempre aqui do parceiro do canal, não tem como, né, galera, não falar aqui da Apetoid já há bastante tempo aqui, parceiro do canal, se você não conhece, dentro da Apetoid você tem até 25% de bônus e tem um código do canal que está funcionando, tá? Então eu vou estar passando pra vocês, né, o código que está funcionando Lembrando, galera, que é só baixar o game pela Apetoid, o link está na descrição, não tem mistério, tá? E baixar também aqui, ó, claro, precisa, a carteira APP Coins Wallet que também está o link na descrição, onde vai cair os bônus E você pode colocar aqui, galera, este código, tá? Código promocional SKY LENDAS 9, tá? Colocando esse código você ganha mais 5% de bônus fechando aí os 25% de bônus em todas as suas recargas, beleza? Vamos lá, galera, falar um pouquinho sobre os personagens Foram tantos personagens front bom chegando em tão pouco tempo que aí a cabeça da galera começa a ficar meio louca, né, até a minha também Caramba, como é que vai formar time agora? Qual é a melhor front do jogo? Cara, vamos estar conversando tudo sobre isso aqui no jogo, tá? Vou falar só um pouquinho sobre o global Um pouco antes de estar entrando nesses personagens aqui Porque no global, tá? Atualmente, eu posso dizer assim, galera, que muitos, assim, personagens muito utilizados mesmo, tá? No global É o Seiya, tá? O Seiya, eu vejo muito sendo utilizado O Iki e também, galera, assim, o Poseidon Cadê? Até passei ele aqui, ó Poseidon Ah, tem também o Mestre Doku, tá? O Mestre Doku também é legal e tal Mas eu não incluí o Mestre Doku nessa lista porque ele vai perder espaço Para outros personagens que vão chegar e não vai demorar muito, beleza? Então, vamos comentar um pouquinho o top 6 com vocês aqui dos personagens Melhores personagens de front do jogo, cara Esse aqui é fenomenal Tem alguns personagens que eu vou estar citando, tá? Mas o top 6 aqui são os principais Que, na minha opinião, são os mais roubados do jogo Eu já vou comentar sobre dois personagens que são muito bons Só que não são usados aí muita frequência, tá? Porque depende muito do time Temos aqui a Atena Divina Que também já está no global Tá? Uma personagem muito boa Personagem excepcional Só que foi sendo substituída por outros, tá? Porque as habilidades aí acabam aí se sobrepondo, né? Porque sempre tem que vir um mais roubado Senão a galera não troca de personagem E também sobre o Shiro e o Divino Tá aqui, está lá no global Está aqui no servidor chinês É utilizado, mas ainda não é o mais utilizado Na minha opinião, não é o que tem, assim, a habilidade mais roubada Mas não é um personagem ruim, longe disso Por isso que eu estou comentando deles, tá, cara? Estou comentando porque são personagens muito bons Mas eu reservei um top 6 um pouco diferenciado Que são os mais utilizados E os que mais vão ser utilizados no futuro, tá? Também quero adiantar para vocês isso daí Mas show de bola está aqui, ó Comentei um pouquinho, claro, sobre o Shiryu Não tem como O Dok também é bom Show de bola O Pegasus que é usado ainda bastante Porque não chegaram outros personagens ainda A Ekati também Ekati, né Também vai estar chegando Guarda para ela É um personagem excepcional Muito bom Quando chegar muita gente vai estar usando, tá? Essa personagem aqui O Mestre Dokuvelinho É claro Também é muito utilizado Mas com o tempo ele vai Deixar de lado um pouquinho Mas vai ser Muito utilizado ainda, tá? Até chegar outros personagens ainda Vai ser Bem utilizado O Ayakus de Garuda Está começando a ser utilizado Também no servidor chinês Não sei porquê Talvez pela chegada do Aids A habilidade que eles combam aí Mas bem interessante também Daqui para lá Eu acho que o Saga Ele já perdeu muito espaço De front, tá? O Saga Perdeu muito, muito mesmo Espaço de front O Mu, cara Que era um front também Excepcional Também perdeu bastante espaço O resto aqui, galera Não tem muito o que falar Tivemos Outros personagens de front Que foram, assim Personagens muito bons O Algete O Mu de Baler Também é um personagem interessante Tinha o Misty, cara No começo Enfim O próprio Sirius também Mas esses personagens Foram deixados de lado Então vamos lá Para o top 6 personagens, tá? Eu vou comentar logo, galera Que é o mais utilizado hoje Tanto no global Quanto no servidor chinês Ele é o mais utilizado Estou falando de Ike De Fênix Armadura Divina Não tem como Ele é o mais utilizado Em ambos os servidores Então se você investiu nele Cara, fica tranquilo Porque você vai usar ele Por muito Muito tempo, cara Então você não vai trocar ele Tão cedo, beleza? É um personagem Realmente Excepcional Cara Esse cara aqui É muito, muito bravo Pode investir Você não está investindo ainda Em fista, cara Pode começar a investir agora Que você não vai se arrepender Porque ele vai ser muito usado ainda Tá? Então eu começo a lista Com o nosso personagem aqui Não está em ordem Está dos mais utilizados Ou dos melhores Não Todos são excepcionais Em cada Vamos dizer assim Núcleo de formação Que você for montar Cada um vai ter um papel Muito importante Tá? Então aqui Eu abro a lista Com o Ike de Fênix Porque ele está nos dois mundos Está o melhor Dos dois mundos Beleza? Vamos lá Para outro personagem Que também está nos dois mundos E é um personagem Cara, que Ainda Domina muito Tá? É o nosso queridíssimo Poseidon Tanto no servidor chinês Quanto no servidor global Ele ainda é muito utilizado Só que o Poseidon Tem aquele negócio, cara Às vezes ele está na front Às vezes a galera joga Pre-backline Mas a maioria das vezes Você vê ele na front, tá? Tanto o global Quanto o chinês Ele é muito Muito roubado Já chegaram Assim Outros personagens de front Mas Assim Ele ainda continua sendo muito utilizado Porque no último Na última contagem que eu fiz Cara Eu acho que ele foi utilizado Vinte e sete vezes Então Das vinte e sete Com certeza Mais vinte Foi na front É um personagem muito bom Se você está investindo também Não se preocupa Não é um cara Que se joga fora Você vai usar por muito tempo Beleza? Poseidon aí Já segundão Na nossa lista E eu vou pegar aqui Um cara que eu acho Que vai estar chegando Por isso que eu vou estar Trazendo logo ele agora Suikyo Titaça Quando ele chegou Galera Vou falar bem sincero Para vocês Quando ele chegou aqui No servidor chinês Já faz um tempinho Ele não foi muito bem recebido Assim a galera até gostou Das habilidades Mas ficou aquele negócio Tá legal Mais um personagem Para a gente Nem é divino Nem é de luz Nem trevas A galera meio que Deixou de lado Só que com o tempo Que foram assim Estudando um pouco Mais as habilidades Fazendo testes Perceberam que ele é um personagem Muito chato na fronte Cara Muito roubado Então Muita gente usa Esse personagem Está combado com o Wick Muita gente Não é pouco não Muita gente usa Ele combado com o Wick É um personagem Muito bom Suikyo de Tassa É chato demais É um personagem Que eu recomendo Porque você vai ter Facilidade De upar Tá Isso aí faz Uma grande diferença Se você pegar Dermicock Você vai ter Facilidade De upar Esse personagem Então Fica a dica aí Para vocês Suikyo de Tassa É o cara Que vai estar chegando No Next Dimension Beleza Esse ano ainda Com certeza Ele vai estar chegando Para a gente Talvez até no aniversário De dois anos do game Pode ser que seja o personagem Pode ser que eles queiram Trazer outro Mas Fica de olho Porque ele vai Ser um personagem Muito roubado Tá Já fechei Ikki Poseidon e Suikyo Ou seja Ikki e Poseidon Já estão Eu coloquei um personagem Assim galera Na ordem Porque o Ikki É o mais utilizado Nos dois mundos Poseidon também É muito bem utilizado Nos dois E o Suikyo É a nossa Vamos dizer assim Nossa esperança De um personagem De fronte muito bom Que não seja Luz nem trevas Tá Que é mais fácil De upar Já peguei esses três Agora vamos para os mais Complexos Que chegaram a menos tempo Então a gente não tem Tantas informações Mas Baseado Nas habilidades deles Cara Não tem como São personagens Muito roubados Tá Vamos partindo agora Aqui para Nosso queridíssimo Aproveitar que está No Next Dimension Xisma Qual é O grande problema Do Xisma É a dificuldade De você pegar Esse personagem É a única coisa Ruim dele Que eu falo Esse cara é ruim É isso Fora isso Eu vou te falar É muito roubado Ele é muito roubado Um personagem Muito bom Um personagem Front aí Excelente Excelente Só que aquilo Vai ser muito difícil Você conseguir pegar Mas eu tenho que colocar Na lista Porque as habilidades Deles são Excepcionais Tá Muito roubado Show Ah Esse cara Ele é muito utilizado Nos servidores Chinês Não Não é Cara Não tem como Galera Quem consegue Usar um personagem Desse É muito difícil Tá Eu espero que eles mudem Um pouquinho Esse sistema De pegar Esse tipo de personagem Cara Acho que não é um sistema Legal Para o jogo Para o desenvolvimento Do jogo Pode ser um pouco Cash Cara Até pode Não estou dizendo Que não possa ser Cash Mas dá uma diminuída Cara Deixa pelo menos A gente pegar Aí umas 3 4 cópias Em cada evento E tal Para poder dar uma Entendeu Porque do jeito que é Cara Dificilmente você pega uma cópia Uma cópia Por evento Não dá Uma cópia por evento Não tem como Tá Você torna um personagem obsoleto Aí a galera vai deixando de lado Como foi o Chaka O próprio Chaka No começo A galera nem usava na arena Porque Pô Você não conseguia Entendeu Então Sei lá Esse personagem aqui É um excelente Lente front Mas tem esse pontinho Que a gente deixa Que eu deixo de observação Para vocês Porque é um personagem complicado Complicado de upar E fica difícil E agora Vamos lá Vou dar na ordem aqui Vou botar primeiro ele Como o melhor personagem Que ele para mim É o melhor personagem do jogo Atualmente Antes O Hades Eu vou fazer Uma pequena observação Ele Já está sendo bem utilizado Na front Depois eu vou trazer um vídeo Para vocês Dos personagens Que são mais utilizados Top 10 e tal Desse mês Já está sendo muito utilizado Só que ele tem Aquela coisa As habilidades dele Não deixam Assim como eu vou dizer Você querer usar na front Você usa na front Porque ele é roubado Mas você fala Caraca Se eu botar ele na backline Ele vai render muito Só que A galera começou na backline E agora começou a voltar Para a front Assim É o que eu falo Para vocês Galera Tu deteste Galera está começando A modificar As coisas estão começando A mudar Devido a chegada Também do Aldebaran Então a galera está começando A raciocinar Pô cara Se eu combar esse com esse Vai ficar interessante Então O Alde Quando chegou A galera jogou ele na backline Não Fica na backline Para você não morrer Só que agora Eu acho que já estão Devido ao evento também Chegou o evento Ele está de novo Aqui no evento Facilitou um pouquinho A gente poder platinar Então a galera começou a platinar E começou a jogar ele para a front E muita gente está usando ele na front Um personagem Extremamente roubado Simplesmente eu falo Cara Guarda o máximo de petras possível Para você platinar ele Quando chegar Senão você vai perder Muito na arena Porque a galera vai Platinar ele Já estou avisando Para você ficar esperto Junta pétalas Porque a galera Vai vir para platinar Ninguém vai querer Entrar no ar de brincando Tá Então Se liga nessa aí Que é uma dica Muito boa E cara Essa aqui é meta Dos metas Dos metas Tá E por fim Eu vou trazer aqui O Aldebaran de touro Armadura divina Que chegou Me surpreenderam Bastante com as habilidades Praticamente Cara Ele bloqueia Um personagem Do adversário O cara É praticamente 5 contra 4 Porque do jeito Que ele bloqueia Assim O cara fica totalmente inútil Inútil Cara Um personagem Mas É o que eu falei Com vocês Ainda está em teste Não tem gente Usando ainda É o primeiro evento Dele Só que pelas habilidades Ele tem Um grande potencial Então Eu deixo um pontinho Para esse personagem Aqui Como um personagem De grande potencial Tá Então Ikki Um personagem Que está aí Nos dois mundos O melhor dos dois mundos Poseidon É assim Um personagem Que ainda está Em alta É muito usado Muito usado Cara Muito bom Coloco o Suikyo Como o personagem Next dimension De front Um dos melhores E o mais fácil De upar Muito bom Coloco também O Xisma Nesse Nesse bolo Só que lembrando Sempre da dificuldade De pegar esse personagem O Hades Meta dos metas E Aldebaran Um prodígio Galera Um prodígio Que pode trazer Grandes benefícios Futuramente Quando for trazer Talvez De abril Eu acho que Ele já deve estar Aparecendo Porque até abril Ele deve voltar Então acho que No de abril O top 10 de abril Talvez ele apareça mais Porque ele tem Um grande potencial Mas aí fica aquela Questão Eu já trouxe o top 6 Para vocês O top 6 está aí Mas Fica aquela questão Mas Sky Como é que eu vou Combar esse negócio Aí é o que eu falo Com vocês Galera Xisma Muito bom Mais complicado De upar Então eu vou Descartar ele da lista Porque Cara Vai ser muito difícil Você conseguir usar E se conseguir Assim Vai ser complicado Eu não vou nem Colocar na lista Para a gente poder Montar uma frontezinha Boa aqui A gente pode Montar uma fronte Olha só Que a galera Usa muito aqui Suikyo Com Wiki O Wiki já está Bastante tempo Dá para você ir platinando Até chegar o Suikyo De boa Suikyo Vai ser fácil de upar Uma fronte Vamos dizer Mais barata Tá Suikyo Com Wiki Uma fronte Mais barata Porque você já tem Um personagem Há bastante tempo E o Wiki Sempre volta Então É um personagem Mais fácil de upar E o Suikyo Vai ser um personagem Fácil de upar Porque ele sempre Volta nos eventos Então Uma fronte Boa e Barata Vamos dizer assim Aí a gente Passa Para uma fronte Mais antiga Uma fronte Para o global Wiki Com Poseidon Tá Se você quer Fazer uma frontezinha Boa no global Hoje Wiki Com Poseidon Fica muito bom Wiki Com Pegasus Divino Fica muito bom Wiki Com Mestre Doku Fica bom Wiki Com Shun Divino Também tem gente Usando Também fica legal Mas assim Se eu fosse botar Desses top 6 aqui Eu botaria Hoje Wiki Com Poseidon Na fronte Eu acho que fica Bem legal Futuramente Trocaria pelo Suikyo E jogaria o Poseidon Para a backline Talvez combando Com Shun E o próprio Yoga Que muita gente Usa esse time aqui No servidor chinês Já descartei o chisma Já dei mais ou menos Um bisu para vocês Do Wiki Do Suikyo O Poseidon Tá nesse meio Uca aí Sempre bom Tá na fronte Tá na backline Tá aí O Hades É o que eu dou Dica para vocês O Hades É um personagem Front Que pode ser usado Na backline Por causa Das habilidades dele Tá Se ele morrer Você vai perder Muita coisa Então para você Poder usar o Hades Na fronte Você tem que ter Um cara Para dar suporte Tá Para você não perder Se você perder Ele na partida Logo no começo Esquece Você vai perder A partida Então o Hades Cara Ele é um trunfo Que tem que ficar Vivo na partida Então jogar ele Para a backline Pode ser uma estratégia Muito boa Ah Então eu joguei O meu melhor personagem Hades Para a backline Quem vai ficar Na fronte Aí a gente Entra talvez Num prodígio Falando claro De Aldebaran Você pode Mesclar um Aldebaran Se quiser um time Mais pancadão Um Aldebaran Talvez com o próprio Wick Ficaria muito legal Se você quiser usar O roubado Do roubado Você pode botar Um Chisma Isso aí galera Porque o personagem Está aí Eu tenho que comentar Chisma Com o Aldebaran E jogar o Hades Para a backline Aí meu amigo Você vai ter Um time muito resistente Um time chato Para caramba E você ainda pode Combar o Wick Também Jogando o Wick Para a backline O Wick também Trabalha na backline Não tem problema nenhum Muito pelo contrário Ele é um cavaleiro assassino Então daria Para botar na backline E o outro Você pode botar Um suporte chum Não estou montando O melhor time do jogo Estou dando aqui Um direcionamento Para vocês Estados que são bons Eu acho que fica Interessante O Chisma com o Aldebaran A Hades na backline E o Chum Pode ser que fique legal Entendeu? Não tem como testar Porque o Aldebaran Aqui não está ainda Se desenvolvendo muito Porque ele chegou agora Também claro Que não for usar o Chisma Aí já muda Vocês podem jogar Um time assim Você joga o Swick O O Swick O também é interessante Aqui é personagem front Não é personagem defensivo Então você pode jogar O Swick O junto com o Wick Na front Ou você pode trabalhar Com o Wick e o Hades Que já tem gente fazendo isso Wick e Hades Você já até provavelmente Tem o Wick no global Se você não tem Invista no Wick Só que aí vai guardando Aqueles pouquinhos lá Para o Hades Vai ficar legal também Você não precisa investir No Aldebaran Você investe só no Wick E no Hades Então os personagens Também front Que vão ficar muito roubados E aí galera São inúmeras opções Depender dos outros personagens Também Porque você vai depender Dos outros personagens Para poder estar trabalhando Nesse time que eu montei Para vocês Eu coloquei o melhor Personagem do jogo Que é o Hades Eu coloquei o melhor Suporte do jogo Que é o Shun Eu botei o melhor Cavadeiro Assassino do jogo Que é o Wick Eu botei o personagem Defensivo Que eu acho muito roubado Que é o Chisma E o Aldebaran Como um prodígio Para esse time Então É o timezinho que eu montei Mas o que você acha Do meu time? Você acha que daria certo? Não estou falando Que é o melhor time do jogo Não tá galera Só estou falando aí Alguns personagens Que tem potenciais Para trabalharem juntos Eu acho que ficaria Talvez interessante Mas Diga aí sua opinião O que você acha Desse time Será que ficaria legal? Quero saber a opinião De vocês galera Deixa no comentário Para eu saber também Tá? Tamo junto Se você gostou Se curtiu aqui o vídeo Deixa aquele likezão Se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Para não perder Nenhuma novidade Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu